E aí galera, como é que vocês estão achando a festa aí de Ziza? Tudo bom aqui graças a Deus, bacanas, valeu, obrigado E aí gente, o que você está achando? Baranê, o que você está achando? E aí João, puja não viu? Tem você também, vai pro meu canalzinho O que você está achando da festa aqui? E você cunhada, é com uma pratinha de feijoada aqui, com arrozinho Baranê, 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 baranê Vai, vamos beber, que a mal está difícil Vamos mais um, bebê Eita molesta, tu vai morrer, Dias Sei, não é só eu não Olha aqui o banho aqui, ó, está muito doido Ei, Deus Ani, é nóis, né? É nóis, mas com essa voz, com essa gente Bora, Zizio, vai, Deus, Zizio, vai Mulher, isso dói não, vinte, ó, raparão Oi, galerinha Oi, Maria, tudo legal? Sai pro meu canal, minha filha, isso aqui Venha não, viu, é chique A galerinha ali, tomando um ano e boa Ó, vim Ó, o franço aqui, ó Ó, o esposo Sai de boa E peraí que eu ouvi no sonzinho, aqui de boa, né? E pô, tô olhando aqui, mano, o nosso encachado Valeu, Maria Agora eu vou aqui, né, na casa dos meus amigos Meu pai está aqui, Chico Pedro Oi, Chico A entrevista Tudo bom? Eu sou um menino, falo que sou um menino Já está, ó Tá de boa, né, pai? Isso aqui é minha amiga, Claudinha Isso Gerivan Almi E buica Buica da pedra Buica levanta a mão, né? Pra ficar chique E tá tudo bom aqui, galera, ó Tudo escurinho Mas tá tudo bom, né, Zinda? Eita Ziza Ei, mulher E Maria, Maria, tirando Ije, Maria